os jornalistas mentirosos da Globo. É, já há bastante tempo. O mundo real também, né? É ali que as pessoas negociam, se relacionam, vendem serviços, produtos, ou seja, precisam de regulação como qualquer outro espaço da nossa vida cotidiana. Dito isto, há tempos que os especialistas se debruçam sobre o fenômeno das redes sociais e sobre esse personagem. Elon Musk, que acabou antes mesmo de adquirir o Twitter, ele já tinha uma atuação, digamos assim, bastante forte nas redes sociais, ele através do endereço dele e tudo mais, em que ele ia demonstrando ali posições, digamos assim, no mínimo questionáveis, né? Isso vale para a época da pandemia, em que ele partiu de frente para bater do Anthony Fauci, que era o responsável ali pelo combate à pandemia lá nos Estados Unidos, né? O médico principal que estava por trás ali das ações contra a pandemia. Isso vale também para muitos comentários preconceituosos que ele já fez, criticando duramente a ideia do que é, o que não é, politicamente correto e tudo mais. Isso vale também para as seguidas vezes em que ele bateu de frente com medidas regulatórias, notadamente na União Europeia, na Austrália, no Canadá, em vários países. E aí eu aproveito que você citou o Guga para citar novamente. O Guga sempre lembra, a gente falou também, e ele faz isso tudo no mundo todo, mas não faz na China. Na China dele não tem a maior... Pessoal, vamos parar um pouco aqui para tentar explicar para você. Isso aqui é aquela estratégia nojenta. A gente vai usar um termo aqui interessante. Quando uma mulher, ela acusa um homem de certas coisas, qual é a defesa de muitas vezes dos homens? Vamos usar o exemplo, por exemplo, de um filho de um político famoso no Brasil, que esse filho desse político famoso, ele foi acusado de ter batido em uma mulher, agredido uma mulher. Eu ouvi dizer aí, aí no Brasil, houve um filho de um político famoso que fez isso. Então, qual é a defesa desses vagabundos? A defesa do vagabundo é tentar denegrir a imagem da mulher, é tentar dizer que a mulher é uma prostituta, que a mulher é barata, que a mulher é... Ou seja, vamos denegrir a imagem dela para que a verdade que ela esteja falando perda peso. Entendeu? É uma jogada estratégica de advogados. Então, o que acontece? Eles não debatem o ponto. Eles não debatem a causa. Eles não debatem um questionamento. Eles atacam a pessoa. Então, o jornalista da Globo, que eles estão fazendo, atacando o Elon Musk, atacando, criando narrativas para atacá-lo. O que eles não têm capacidade, esse aí, o jornalista Lobisome, é simplesmente debater o que o Elon Musk falou. Por exemplo, o Elon Musk diz que o Alexandre de Moraes, de forma monocrática, tirou perfis do Twitter. Qual deveria ser o questionamento de um jornalista? Questionar. O Alexandre de Moraes, tirou ou não tirou? Não, 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 não. O que eles estão fazendo? Atacando a mulher como se a mulher fosse prostituta. E por ela ser uma prostituta, como se isso mudasse o fato de que o filho do político famoso bateu nela. Então, não querem discutir o fato de que ela apanhou. Eles querem denegrir a imagem para que a palavra dela perra efeito. Entendeu? Então, é isso que eles estão tentando fazer. Aí começa. Não, mas o Elon Musk é isso? O Elon Musk, ele foi contra o Fauci. Parabéns! Parabéns, Elon Musk, aquele vagabundo daquele Fauci. Mentiroso. que tinha negócios com a China. Isso mesmo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe a verdade daquele vagabundo. Então, não adianta eles tentarem denegrir a imagem de uma pessoa sem discutir o fato do que realmente aconteceu. Entendeu? Ah, mas o Elon Musk é do Elon Musk. Ah, mas o Elon Musk... Eu expliquei para vocês várias vezes. Eu quero que vocês entendam. Você no meu canal, você é uma pessoa que vai poder debater com qualquer pessoa porque você entende a verdade. Eu falei para vocês várias vezes. O Elon Musk, ele não é alguém que a gente possa dizer que é conservador. Ele sempre votou para a esquerda. Sempre votou para os democratas. E ele é um grande crítico do presidente Donald Trump. Ele não é aliado ao Donald Trump. Na verdade, ele gostaria de apoiar o de Santos e não o Trump. Então, ele não diz que vai votar no Trump. Ele não é um apoiador do Trump. Ele simplesmente está lutando contra essa situação. Acredito eu que cada vez mais o Elon Musk se aproxime dos conservadores. Talvez ele levou tanta porrada que agora ele entende que a esquerda é isso. A esquerda não tem princípios. A esquerda, ela fica escutando essas asneiras e ficam fazendo isso. Entendeu? Então, essa é jogar. Então, entenda quem é o Elon Musk. A Elon Musk é de extrema direita. Sim, todo mundo é de extrema direita. Todo mundo é de extrema direita. Alguém botou um tweet aqui? Vou terminar aqui. Vou mostrar uma foto para você. É a melhor foto que eu acho que eu vi no ano. Vamos lá. Fábrica dos automóveis elétricos Tesla dele, onde o X e o Twitter já erram. E o X continua sendo proibido. Ali ele não veste essa armadura de guerreiro da liberdade de expressão. Ali ele aceita todas as regulações, todas as regras, todas as proibições sem pestarejar. Afinal de contas, está fazendo bilhões com isso. Agora, o restante do mundo ele é visto como cada vez mais menos uma pessoa à política e mais uma pessoa que, pelas suas ações, ele está dentro da cartilha da extrema direita. Uma extrema direita que se aproveita, inclusive, da forma como muitas vezes as big techs monetizam, ganham dinheiro em cima de suas plataformas. Qual é essa? Vamos lá. Aqui ele bota dois pontos que nós temos que debater com o jornalista lobisomem. O jornalista lobisomem aqui, ele está falando o seguinte, vamos lá. Que o Elon Musk é um hipócrita porque o Elon Musk ele tem negócios na China e o Elon Musk ele critica o Brasil. Essa é a visão do jornalista lobisomem aqui. Agora, vamos lá. A Globo tem negócios na China? Ah, como é que é? Ah, então a Globo não é hipócrita. A Globo pode ter negócio na China? Entendi. Agora, outra pergunta. Quem é que adora a China no Brasil? É a direita ou é a esquerda? Quem que adora a China no Brasil? A direita ou a esquerda? Quem é o presidente, presidente de qual partido foi visitar a China esse mês passado e falou que a China é maravilhosa, sensacional, abriu as pernas para a China? Quem é que faz isso? Sério? A Globo, o lobisomem da Globo vai querer falar para a gente que o Elon Musk é hipócrita por ele fazer negócio na China? Peraí, quem é que faz negócio na China? Não é o Lula? O Lula critica a China? A Globo critica a China? O presidente do PT não está na China toda vez aí que pode? Não quer trazer, implementar coisas da China no Brasil? Então, o primeiro ponto é essa. Eles são defensores da China, à esquerda. E quando eles dizem essa loucura, o Elon Musk não critica a China, eles não querem que o Elon Musk critique a China. Eles não querem que o Elon Musk critique a China. Porque eles são pró-China. Eles adoram a China. Eu queria botar aqui para você, mas fica difícil que eu falei para você que a gente está tendo problemas aqui no nosso estúdio. mas aqui, por exemplo, não vai dar para você ver direito. Mas olha, é a Gleice. Olha, a Gleice, a Gleice Hoffman. Olha, isso aqui é a Gleice Hoffman. Não sei se você vai conseguir ver direito, porque... Ah, peraí, peraí. Aí, É a Gleice Hoffman num Twitter dela falando o seguinte. Vou só ler a parte de baixo. A parte de baixo. Ó. Promover alinhamento cada vez maior entre os partidos progressistas de esquerda do mundo para enfrentar o movimento de extrema direita que cresce. Ela agradece a China. Ela foi à China. Diz que está na China. Aqui, ó. Nossa... Ó. Nossos partidos fazem 40 anos de relação políticas constituídas. A primeira delação petista a visitar a China foi em 1984. A delação deste ano e a presença de seminários teóricos é a maior de nossa história. Convidada pelo Partido Chinês. Ano passado, uma delação de alto nível, alto nível do PCCH, coordenada por Li Xi, do Comitê Central do Partido visitou o Brasil e assinou o termo de acordo de cooperação com o PT. Consideramos muito relevante o enfrentamento de laços entre os dois... Espera aí. O estreitamento de laços entre os dois partidos, seja pela China ter grande importância econômica e comercial para o Brasil, seja pela importância política. Porra! Parece que é piada, mas não é. É piada. Eles estão aliados à China, eles amam a China, estão juntos à China, estão colaborando com a China. E aí o cara vem me dizer que o Elon Musk deveria bater na China porque a China é malvadona. Espera aí, vocês batem na China? Vocês já ouviram alguma vez na vida a repórter do Globo bater na China, criticar a China? Vocês viram alguém da Globo dizer que o vírus veio da China? Vocês viram alguma coisa dessa acontecendo? Então, o jornalista lobisomem, mentiroso, canalha, tão hipócrita quanto qualquer um que ele chama de hipócrita. E aí, ele vai num outro passo e diz, não, mas a situação é o seguinte, é por causa do dinheiro. Porra, não é possível. Vocês da Globo vão falar de dinheiro agora com a gente? Dinheiro? Por que que vocês estão babando o ovo do Lula? Por que que vocês têm as duas bolas do Lula dentro da boca de vocês? Não é porque o Twitter, o Twitter, o Pixie rola pra vocês? Todo mundo sabe o quanto de dinheiro que o Lula está dando pra Globo. Todo mundo sabe. Pessoal, isso aqui não é conspiração, isso aqui não é achismo, são fatos expostos em todos os lados. Todos os lados nós temos fatos expostos das bolas do Lula dentro da boca dos jornalistas da Globo. São fatos incontestáveis que nós temos que entender. Então, tá aí. Cadê? Cadê eles? Não é isso? E esse é um problema, pessoal. É um fato. As pessoas têm que entender isso. Então, não adianta ele querer dizer não, é que, sabe como é que é? É que ele, o Willemansky, ele quer dinheiro e você não, lobisomem. Você tá falando esse bando de mentira por quê? Porque vocês são comprados. Vocês são comprados. São jornalistas comprados. Vocês não têm compromisso com a verdade. Vocês têm compromisso com Lula. compromisso de vocês é com Lula. Esse é o compromisso. Essa é a grande verdade. Vamos continuar. Continua aí. O lobisomem. Bom, engajamento máximo. Tempo ali usado. Por quê? Esse engajamento vem muitas vezes das posturas radicalizadas, das imagens violentas, do discurso de ódio que acaba atraindo mais atenção e com isso elas ganham mais dinheiro. O Willemansky entendeu isso também e embarcou com grande gosto nessa cartilha da extrema direita tanto mais para ver quem está saindo em defesa dele aqui ou no mundo. Pessoal, a gente precisa educar os jornalistas brasileiros. Precisamos educá-los. Porque o que eu vejo no Brasil é uma falta de caráter do jornalismo, é uma falta de profissionalismo que não tem tamanho. Então a gente precisa educá-los e ajudá-los. O Willemansky comprou o Twitter no valor de 44 bilhões. Sabe quanto o Twitter vale agora? Muitas pessoas dizem entre 10 a 13 bilhões. Então ele comprou por 44 bilhões e hoje vale entre 10 a 13 bilhões. Então ele comprou o Twitter para fazer dinheiro? Se ele já perdeu quase o que? 30 bilhões de valor de mercado? Então você acha que o Willemansky está fazendo dinheiro sendo que ele comprou por 44 bilhões e agora vale 13 a 10 bilhões. Então a preocupação dele é fazer dinheiro com o Twitter. Então ele está brigando com o Lula falando verdade, até agora não vi nenhuma mentira do Willemansky, questionando a Suprema Corte, falando verdade, não vi nenhuma mentira, por causa de dinheiro. Sendo que ele perdeu dinheiro. É interessante, né? É interessante a gente educar essa galera, né? É interessante a gente educar essa galera. Vamos ver se eu encontro aqui tem uma foto aqui, cara, que eu queria mostrar para você. Essa aqui você sabe quem é, né? Essa aqui você sabe quem é, né? Você sabe quem é essa aqui, né? Não sabe quem é essa aqui? Vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Que interessante de futebol o que estava acontecendo. Não é trivial, não é pequeno e não é banal o que está se propondo a ancorar, a liderar este controverso de Leonardo dono da rede social X. E o manda... É uma piada, mano. É uma piada. É para rir e para não chorar. Aqui você tem uma tela interessante dela também. Olha só, vamos lá. Está espelhando uma estratégia, gente, de articulação internacional de radicais da direita. se existe uma coalizão internacional de extrema direita, por que não existe o Foro de São Paulo e o globalismo dos Soros? Cara, pensa comigo aqui, pessoal. Vamos bater um papo aqui rapidinho sobre isso. Esses jornalistas da Globo, eles estão dizendo que existe os brasileiros, os deputados brasileiros, eles se encontraram com o Elon Musk e fizeram um tipo de... Como é que seria? Um coluio. Um coluio. Pessoal, pelo amor de Deus, o Elon Musk é um bilionário, um homem mais rico do mundo. O Elon Musk nem sabe quem são nós, brasileiros. Ele faz um Twitter, um retweeter, mas ninguém se encontrou com o Elon Musk, ninguém planejou. Pelo amor de Deus! Cara, como é que pode ser tão ignorante? Eles realmente acham que nós, brasileiros, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, foram almoçar com o Elon Musk, foram jantar com o Elon Musk e aí com o Elon Musk eles fizeram esse plano. Vamos arquitetar esse plano aqui pra gente ir pro Brasil e mudar o Brasil? Pelo amor de Deus! O Elon Musk nem sabe quem somos nós. O cara vive num outro nível. Um outro nível. Ele tá respondendo nos Twitters. Ele bate um papo no Twitter, mas não consegue ninguém, não conhece ninguém pessoalmente. Não fez uma reunião pra bolar um coluio. Pô, que coisa maluca desse pessoal? É tudo teoria de conspiração doida. Esse pessoal da Globo tá pior do que grupo de Telegram. Tá pior do que grupo de Telegram. Assistir a Globo tá pior maluco de Telegram. Os caras falam uma coisa assim, eles falam meu Deus do céu, peraí, peraí. Vocês estão dizendo que nós, da direita brasileira, tivemos um lanche com o Willow Mushi? O Willow Mushi? Tivemos um lanche com o Willow Mushi? E o Mushi, a gente fez esse esquema pra atacar a soberania brasileira. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É uma coisa assim de doido. Peraí, quer eu mostrar uma foto aqui pra você? Olha só. Não sei se você vai conseguir ver essa foto legal. Olha ali. Não sei se você consegue ver legal. Tá vendo essa foto? Essa foto aqui, esse meme aqui, talvez for o melhor meme que eu já vi. Então, você vê a foto. Deixa eu ver se eu boto ela assim. Talvez fique melhor se eu botar em pé. Deixa eu ver se eu botar em pé. Ela fica melhor. Peraí. Deixa eu ver se fica melhor. Não mudou nada. Não mudou nada. Bom, vou botar assim mesmo. Então, você vê, por exemplo, aqui bota assim, lá em cima está escrito Elon Musk, o ditador. Vou botar assim, talvez você aqui veja melhor assim. Aqui no... Isso aqui é um... Olha só. Assim você talvez veja a foto melhor. Ó. Olha. Tá vendo ali? Ó. Então é, o Elon Musk é um ditador. Aí, olha só a parede na casa do petista. Olha o que tem na parede dele. Né? Maldito Elon Musk, ditador fascista. Aí, o cara rasgando a foto do Elon Musk, aí atrás dele você tem os heróis dele. Só faltou a foto do Hula. mas isso aqui é um exemplo clássico dos retardados mentais petistas que existem hoje. Quer dizer, o cara está reclamando que o Elon Musk é um fascista, nazista, o cara é tudo de ruim com as fotos, né? De Che Guevara, Fidel Castro, Xi, cara, todos esses ditadores atrás dele. E aí, eles querem dizer pra gente que o Elon Musk é isso tudo de ruim. ou...